Olá, sejam muito bem-vindos à vistoria do seu apartamento. Esse é o momento de avaliar as condições do seu imóvel e se certificar de que ele está pronto para recebê-lo. A vistoria é realizada para identificar os vícios aparentes que possam existir como pequenos defeitos visíveis antes da entrega das chaves. Eventuais vícios ocultos que estão cobertos pela garantia da BP-8. Os prazos de garantia são definidos no manual do proprietário. Ao chegar para a vistoria, nossa equipe especializada estará aguardando por você. Nesse momento, serão disponibilizados os materiais necessários para que seja possível realizar as conferências que citaremos a seguir. Será entregue também um checklist que servirá de guia para te ajudar a garantir que nada será esquecido. Em seguida, você será orientado em como chegar ao seu apartamento para dar início à vistoria. Será a primeira vez que você vai entrar no seu futuro lar. Esse é um momento único, não é mesmo? Aqui na BP-8, você fica à vontade para realizar a sua vistoria sem o acompanhamento presencial de nossos profissionais. Mas não precisa se preocupar. Nossa equipe de engenharia estará a todo momento em contato com você via chat para esclarecer todas as suas dúvidas. Caso seja necessário, temos uma equipe capacitada para resolver na hora eventuais ocorrências durante a vistoria. Vamos lá? Para começar, os itens a seguir devem ser verificados em todos os ambientes. São eles. Confira se a pintura das paredes e do teto está correta e sem falhas. Veja se as tomadas, interruptores e pontos de luz estão corretamente instalados e funcionando perfeitamente. Analise se as portas e janelas estão abrindo e fechando. Certifique-se de que as chaves funcionam perfeitamente. O acabamento dos pisos também deve ser verificado. Agora chegou a vez de analisar a cozinha e a área de serviço. Faça a checagem das cerâmicas e se há diferença de tonalidade nas paredes e pisos. É importante conferir se as torneiras estão funcionando corretamente e se não existem vazamentos nos sifões. A bancada deve estar bem fixada e em perfeito estado. Na área de serviço, verifique se o tanque e a torneira não estão danificados e se não há vazamento no sifão. É hora de conferir o banheiro. Aqui também é necessário verificar se existem cerâmicas danificadas e se há diferença de tonalidade nas paredes e pisos. Veja se as torneiras estão funcionando e se não há vazamentos. As louças devem estar em perfeito estado de funcionamento. Jogue água no box e observe o escoamento da água em direção ao ralo. Os ralos devem estar limpos e desobstruídos. É importante analisar ainda o quadro elétrico, verificando se os disjuntores estão funcionando e devidamente identificados. Verifique também se o lacre que garante a qualidade do serviço realizado está colocado e intacto. Parabéns! Você acaba de concluir um importante passo para a entrega das suas chaves. Seu BP-8 está aprovado e pronto para receber você e seu projeto de vida. Temos muito orgulho de fazer parte da realização do seu sonho. Desejamos muita felicidade nessa nova fase. BP-8. Projetos que mudam vidas.